e é eu tô vendo que você tá machucado foi justamente por conta do esporte foi é raro me machucar mas eu eu bati o dedinho ali no pescoço do cavalo e luxei ontem fui no mérito ainda bem que não quebrou luxação daqui a uns dias tô de volta aí faz parte né esporte de alto rendimento vem algumas lesões aí quantas vezes você já se machucou uma uma que eu caí não foi nem só nem competindo nada eu caí de mau jeito e quebrei o ombro a única em 30 anos aí no esporte não foi nada só que o ombro aconteceu mas é por pergunta para o monte de atleta aí de outras modalidades aí é quanta cirurgia no joelho quantas outras coisas acontecem quando você chega em casa ou quando você liga para sua esposa ó quebrei o ombro quebrei o braço meu Deus não tem um medo assim elas preocupadas geral as pessoas ficou preocupado eu não e faz parte daí eu então a gente fica nervoso e preocupado sempre mas é mais acostumado